Depois de falar tudo o que tinha para falar, Baran pede para mandar Ravim baixar a arma. Quando Dilan se dá conta de que tinha uma arma apontada para ele, começa a dizer que ele entendeu mal que elas só estavam discutindo assuntos relacionados ao trabalho. Baran diz que o que quer que Saviá tenha contra eles, vai descobrir. A Megera afirma que seu último tronco para se vingar de Baran é a parceria que vão fazer. Pirate está olhando fotos de Gu quando Azad aparece. Ela pergunta se está bem. O rapaz fica surpreso com o interesse repentino da avó. Se certifica se a pergunta foi para ele mesmo, já que ninguém se importa muito com o que acontece com ele naquela casa. A avó afirma que teve de dar mais atenção a Baran e a Dilan, porque não tinha um pai nem mãe. Já ele tinha pelo menos um pai. Pirate concorda, mas fala que isso não fazia tanta diferença, já que quase não via o pai. Ele se emociona quando Azad entrega um brinquedo de quando era criança. Então ela expressa, você sempre me deu muito orgulho, mas a sua mente ainda está naquela garota. E isso não passou despercebido. Não se atreva a ficar confuso. Você tem um compromisso com Derya. Mantém a sua palavra para que ninguém fique magoado. Nem Derya, nem Gu. O casal chega à mansão. Dilan afirma que não tem motivo para ficar bravo. Ele contrapõe dizendo que sua esposa saiu altas horas da noite para encontrar uma mulher que estava fazendo ameaças. E ainda não é para ficar com raiva? Prossegue. Por que aquela mulher estava te ameaçando? Não esconda mais nada de mim. Eu vi vocês no bosque. O que ela queria de você? Depois das palavras de Azad, Pirate tenta apagar as fotos de Gu. Mas não consegue. Dilan continua negando tudo. Dizendo que Sabiha é uma boa mulher. Porém, Baran a segura e fala. Olha aqui. Não se atreva a me considerar um tolo. Se ela é tão boa, por que você tentou me impedir de fazer parceria com ela? A jovem tenta de todas as formas inventar respostas que façam sentido. Porém, seu marido está disposto a arrancar a verdade. Pergunta por que está protegendo Sabiha. Dilan se desespera. Começa a chorar e pedir para assaltá-la. Ele a abraça e diz. Tá bom. De agora em diante, não vou perguntar mais nada. Até que você queira me contar. Eles deitam para dormir. Dilan se pergunta se o motivo da Megera querer se vingar de Baran é Guxá. Em pensamento, afirma que precisa investigar mais. No meio da noite, ele vê que sua esposa está bem perto. Pergunta. O que você tanto esconde? Pelo que está passando? Não quero mais ver você sofrendo assim. Você vai confiar em mim novamente. E então me contará tudo. No outro dia, ela acorda e vê a belezura do marido. Em pensamento, diz que ele é a pessoa que ela mais confia. E assim que descobrir o que Sabiha tem contra ele, vão continuar o relacionamento de onde pararam. Guxa liga para Sali para pedir desculpas pelo que aconteceu no outro dia com Firat. Ele aproveita para convidá-la para dar uma volta. Firat escuta onde será o encontro. Dilan pede para colocar a camisa de Baran. Afinal de contas, ele ainda está se recuperando do tiro. E com pressa nenhuma, ela executa a tarefa. No fim, a jovem diz que lamenta que tem um brigado por causa de Sabiha. A Sam tira satisfação por Baran ter tido um encontro de negócios com a Megera. E não ter falado nada para ele. Afinal, é sócio também da empresa. O sobrinho apenas fala que não tem com o que se preocupar. Gu conta para a amiga que fez algumas pesquisas sobre Guxa. Descobriu que Baran e a falecida estudaram juntos. Sugere que Dilan encontre o álbum de formatura do marido para ver se encontra alguma foto dela. E é isso que ela faz. Entra sorrateiramente no escritório e procura. Encontra, mas Baran entra na hora. Ela mente que estava procurando um livro para ler. Ele pergunta se quer dizer alguma coisa. Pois está nervosa. Acrescenta. Você pode me dizer o que quiser. Você sabe disso. Ela diz que só estava procurando um livro mesmo. Gu foi encontrar Sali. Firat os observa de longe. Mas quando o pretendente segura a mão dela, Firat não consegue se segurar. Parte para cima do homem. Pergunta por que está tocando a garota. Afirma que é Firat Karabey. E que se vê-lo tocando a garota novamente vai quebrar a mão dele. Sali conduz Gu para irem embora. Mas o ciúme de Firat não deixa. Ele dá uma cabeçada no rapaz e começa a socá-lo. As pessoas ficam olhando e filmando. Baran retirou a proposta de investimento. E isso deixou Sabiha muito brava. Pois terá que bolar outro plano para se vingar dele. Nosso protagonista se reúne com Diham e Kudret. Para juntarem forças. Porque até então tentou resolver tudo sozinho. E subestimou o inimigo. Afirma que vão vasculhar tudo. Desde o início. E todas as pessoas próximas a eles. Estarão sob vigilância. Pois acredita que o inimigo está mais perto do que pensam. A garota tenta mais uma vez. No entanto, ela expressa que ficou curiosa e queria ver as fotos dele. Baran pega na mão dela e a convida para verem juntos. Dilan pergunta por cada pessoa que vê. Mas não encontra Guxá. Quando terminam, ele diz. Dilan, não sei o que você está procurando. Mas você pode me perguntar o que quiser. Eu responderei honestamente. Então ela fala. A senhora Sabiha teve uma filha chamada Guxá. Vocês estudaram juntos. Você a conhece? Baran afirma que não a conhece. Pergunta de onde veio essa história de Guxá. A garota afirma que não é nada. Pirate, Gu e Sally foram parar na delegacia. Ele pede desculpas. Exclama que só estava tentando protegê-la. Ela afirma que não precisa da proteção dele. E se quiser proteger alguém, vai proteger Dariar. Não ela. As duas procuram fotos de Guxá em uma rede social. E observam que ela tem várias fotos com uma amiga. Vêem que essa amiga está marcada. E entram no perfil dela para enviar uma mensagem. Hassan encontra Sabiha para falar que ele e Firate vão firmar parceria com a empresa dela. Ela questiona se Firate vai aceitar. Hassan afirma que sim. Porque é o pai dele e deve fazer tudo o que mandar. Ele só não contava que os homens de Baran registraram esse momento. Baran diz que o tio está tramando algo de novo. Um amigo de Diham enviou o vídeo da briga. Firate chega nesse momento e o primo fala todo sorridente que ele ficou famoso. Baran vem logo em seguida e pergunta o que está acontecendo. Diham conta que Firate está quebrando recordes de visualizações nas redes sociais. O primo pergunta o que Gu estava fazendo lá. Nessa hora as duas saem do escritório. O chefe dos Carabay quer explicações. Para aliviar a tensão Diham o chama para conversar. Diham está tendo muitos enjôos depois que Amor foi embora. Baran pergunta como pôde não contar nada. Diham expressa que não era a função dela contar. Porque se trata da vida privada de Gu. Ele afirma que Gu deveria ter contado porque é como um irmão mais velho para ela. Diham a defende dizendo que a amiga não queria trazer preocupação para ele. Mas Baran joga uma indireta. Diz que o que preocupa não é o que se sabe. Mas o que não se sabe. Prossegue. Além disso a verdade sempre aparece. Mais cedo ou mais tarde. Saber das coisas mais tarde é pior para todos. Não quero que escondam nada de mim. Ela vai falar com Gu. Que está perto chorando. Até que... Diham está se divertindo com a situação. Diz que Firat bateu forte no cara como Bruce Lee. Pergunta se ele fez algum curso. Mas Kudret pede que o filho pare. Porque violência não é brincadeira. Baran reúne Gu e Firat para contarem o que está acontecendo. Pergunta há quanto tempo isso existe. Gu fala que terminou quando estavam prestes a ficar noivos. Baran quer saber se o primo magoou a jovem. Firat pede para não se meter em assuntos que não conhece. E diz que não vai responder nada. Baran fica indignado porque o primo fez promessas a Gu. E depois a abandonou. Dylan expressa que isso deve ser resolvido entre os dois. Acrescenta. Ela se apaixonou. Ele pergunta. Ela ainda o ama? A garota responde que quando se ama de verdade não se desiste facilmente. Ele lembra das palavras duras que a esposa disse logo que a encontrou do sequestro. E concorda. Gu está muito envergonhada. A mãe aconselha a ficar com Sally. Mas a filha pergunta se seria bom construir algo com alguém que não ama. Pois seria injusto não só com ela, mas com ele também. Afirma que não pode fazer isso. Azad começa a brigar com a funcionária. Dylan aparece para defendê-la. Diz que Gu não tem culpa. E se há alguém para responsabilizar, esse alguém é Firat. Azad pergunta quem é ela para interferir em seus assuntos. Deve primeiro cuidar dos seus problemas para depois interferir nos dos outros. Firat chega para dizer que Gu não tem culpa. E não é para ser dura com ela. A velha manda ele não se meter também. Pergunta se ama a garota para se envolver em uma confusão a troco de nada. Ele responde. Depois da confissão, a jovem fica confusa. Querem entender por que ele desistiu deles e ficou noivo de Daria. Em seguida, se pergunta se está sendo ingênua por acreditar nisso de novo. Gu vê que a amiga de Guxá enviou uma mensagem dizendo que aceita encontrar com Dylan. A garota precisa sair sem ser notada. Porém.